O deserto que atravessei, ninguém me viu passar, estranho só, nem pude me ver. Que o céu é maior, tem que dizer, mas vi você, tão longe de chegar, mais perto de algum lugar. O deserto, onde te encontrei, você me viu passar, um pouquinho de sol, nem pude me ver, que o tempo é maior. Olhei, vivi, vivi, vivi assim, tão longe de chegar, onde você não está. Silêncio, a catedral, o templo em mim, onde eu possa ser imortal, mas vai existir, você vai ter que existir. Vai existir o nosso lugar, solidão, quem pode lidar, que encontro enfim, meu coração é circular. Sonho deságua dentro de mim, amanhã devagar, me diz como vou lutar. Sonho deságua dentro de mim, amanhã devagar, me diz como vou lutar. Foi sempre assim, tentei dizer, mas vi você, tão longe de chegar, mais perto de algum lugar. É o céu, meu cabelo.